Eu até resgatei uma declaração recente do presidente Bolsonaro, justamente em referência à Caixa Preta, que foi até fazer parte da campanha dele, da plataforma de campanha eleitoral, e ele disse o seguinte, agora em junho ou julho de 2021, não é Caixa Preta aquela lá, tudo foi aprovado por alteração de medidas provisórias, não foi Caixa Preta na verdade, está aberto aquilo lá, eu também pensava que era Caixa Preta, está aberto no site do BNDES, os empréstimos todos para os outros países aí, acho que é um pouco o que o senhor estava falando agora. Quer dizer que houve uma mitificação em torno dessa Caixa Preta? Porque vocês fizeram alguns relatórios de inteligência que custaram quase 50 milhões de reais aos cofres públicos para analisar empréstimos, por exemplo, a JBS, o Dourado, o Bertin, e não encontrou-se nenhum indício de corrupção ali. Ah, mas no primeiro esclarecimento, o custo dessa auditoria que você se referiu, ela foi num total de 40 milhões de reais e ela foi contratada durante o governo do presidente Michel Temer. Essa gestão do BNDES apenas concluiu o trabalho em questão e aprovamos um custo adicional de 2 milhões para uma parte de tecnologia que faltava ser feita. Então, os 40 milhões de reais foram contratados e aprovados durante a gestão do Michel Temer e não durante a gestão do presidente Bolsonaro. E essa declaração do presidente, e ele com muita humildade reconhece essa visão, porque não é algo mistificado como você colocou, é algo complexo, é difícil de entender. Se você somar os empréstimos que a gente fez apenas para o grupo JBS e o grupo Odebrecht, a valor de hoje a gente fala de 90 bilhões de reais. Então, são 90 bilhões de reais para apenas dois grupos econômicos. Esse calote de 1,5 bi de dólar que eu mencionei em relação à Venezuela, Cuba e Moçambique. E esse arcabouço legislativo, normas infralegais, aprovações de câmara de exportação, são temas muito complexos. Então, é super razoável um cidadão que está na sua cadeira olhar aquilo e falar assim, Caramba, teve crime, teve ilegalidade. E no final, a justiça investigou isso de trás para frente, diversos casos, TCU, Ministério Público, CGU, e nada de ilegal foi encontrado no BNDES até hoje. Nenhuma simples irregularidade. Então, toda essa investigação que foi feita mostrou que o banco, em termos operacionais e de execução da política pública, ele foi coerente. Ele fez o que foi pedido pelo Congresso, pelo governo federal, à época. E aí tem mais uma perna dessa história, Amanda, que é bom a gente lembrar. Pô, mas eu precisava de dinheiro para fazer esse aporte no BNDES. Pois bem, do valor aportado no BNDES, 400 bilhões de reais foram declarados como aportes irregulares pelo TCU esse ano. Então, de um lado, você tinha a política pública, que pode se questionar muito a razão dela existir e por que ela existia. E, de outro lado, o aporte financeiro para fazer jus àquelas montas foi aportado de forma irregular. Então, no final, o BNDES virou o vilão da história, mas era um arcabouço que compunha uma história muito mais ampla do que pura e simplesmente o banco. E, repito, até hoje, com várias e várias investigações, nenhuma simples ilegalidade foi encontrada dentro do banco. E o nosso dever é explicar, esclarecer, e se ver outro tema, a gente vai continuar esclarecendo-se de novo. É uma postura proativa de esclarecimento. Constantino. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo ao programa. Ainda voltando na questão da caixa preta, eu fui um crítico muito severo do BNDES naquela época, mas, para tentar sintetizar o que o senhor disse, as decisões vieram de cima para baixo do governo, com prioridades um tanto bizarras do PT, e coube ao quadro técnico do BNDES executar tudo dentro da lei, porque houve, inclusive, mudanças infralegais e tudo mais que o senhor já mencionou. Então, só para resumir, parece que é esse o quadro. Não quer dizer que esteja aliviando a barra de quem tomou decisões tão esquisitas. E outra coisa que o senhor já mencionou ali, que o Tesouro é o garantidor, era a minha principal crítica à época, o BNDES passou a ser um instrumento, naquela época do PT, para inflar dívida sem aumentar a dívida líquida. Aí é um pouco mais técnico. O BNDES começou a financiar e expandiu muito os seus desembolsos anuais, financiar principalmente alguns grupos grandes ligados ao governo. E, como o próprio governo é o garantidor, no final das contas a dívida bruta subiu muito, mas a dívida líquida não subiu porque o governo tinha a receber por meio do BNDES. Então, esse foi o truque à época. Pergunta que eu lhe faço, presidente, como é que está a questão do desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil? A gente sabe que um país não avança, não tem progresso, se não tiver um mercado de capitais sólido. O que o BNDES tem feito ou pode fazer a mais para fomentar melhor esse mercado? Constantino, eu vou fazer aqui um resgate histórico, até uma curiosidade que muitas pessoas não sabem. Quando você pega o termo caixa preta, e a gente estudou muito a origem dele, ele não começou com uma alcunha política ou de ética nos negócios, ele começou com uma alcunha fiscal. Então, o Mansueto de Almeida, que foi secretário do Tesouro, e o Sérgio Lazzarini, que era um repórter, foram os primeiros a levantar o termo caixa preta, e justamente explicando isso aí que você está falando, de como o BNDES era usado como uma fonte de estímulo fiscal, fora da regra do jogo, vamos chamar assim, onde você inflava o balanço do banco, gerava receita para o Tesouro, mas isso não aparecia nas contas públicas. E se a gente fizer uma conta, uma estimativa, de quanto custou essa política pública pelo BNDES de 2009 a 2018, a gente passa da ordem de 200 bilhões de reais. Se você pega todos os subsídios do FAT, todos os subsídios do Tesouro, o patrimônio do BNDES rentabilizado, dividendos, impostos pagos, a soma disso tudo dá um custo para nós, brasileiros e brasileiras, acima de 200 bilhões de reais. Então, inflou substancialmente o balanço do Brasil, a história fiscal, depois disso a gente conhece, o Brasil literalmente quebrou, nossas contas foram para o espaço, e foi feito um péssimo uso de parte desses recursos por grupos econômicos, onde tem delações premiadas para contar o que aconteceu. Não estou falando nada de novo, pelo contrário, estou me referindo às delações premiadas. No final do dia, o banco sai como um vilão, mas ele estava executando uma política pública, aprovada não só em infralegal, mas em leis também. Então, a gente como brasileiro tem que questionar como a gente deixou isso acontecer. E estava aos olhos de todo mundo aquilo ali, para quem quiser se ver.